Oi pessoal, tudo bom? Vou fazer um bolinho de churro. Vamos ver, mais ou menos, vou contar primeiro. Ó, quatro xícaras de trigo. E aqui tem quatro colheres, cinco colheres de açúcar. Uma pitadinha de sal. Uma colher, assim, de margarina. Dois ovos. Pode fazer pouquinho, já estou fazendo bastante, às vezes eu vou fazer pouquinho, né? Uma. Foi uma xícara e meia de leite. O segredo é o fermento. Deixa eu ver, mais ou menos, assim, para botar quanto... Ó, um tantinho, assim, de fermento, ó. Se colocar mais, aí, a gente coloca muita gordura. Esse aqui fica bem sequinho. Deu, agora é só colocar o óleo e fritar. Tá, aqui é um pouquinho de canela para depois passar o bolinho. Fica assim, ó. Fica assim a massa do bolinho, ó. Ó. Também, o trigo folga muito. Eu agora comecei a usar esse trigo aqui. Porque usa qualquer um trigo, aí a massa fica feia, fica escura. Tem que escolher um trigo bom para usar. Se quiser gastar menos óleo, coloca na panela bem pequenininha. Agora eu vou baixar o fogo. Hum, delícia. Depois é que eu faço com bastante carinho para vocês. Espero que estivessem gostando. Ó, tem que fritar com o tempo, assim, para ele não ficar... Ele fica bem fritinho com o tempo. Ele fica sequinho, ele não chupa gordura, porque eu coloquei pouco fermento. O segredo sai com o fermento. Abriu uma, eu vou para ver. Hã? Abriu para mostrar. Peraí. Ficou bem ali, meu irmão. A massa bem. Hum, que legal. Você conseguiu? Ficou bem.